Bom pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês e essa é uma bomba! Presta atenção nisso daqui, ó, sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias, 24 de janeiro 2021. Tá aqui o vídeo, passo já pra vocês, vou rapidinho. Na descrição você encontra o link da matéria e o link para o vídeo dentro da matéria. Bom, presta atenção no título disso aqui, ó. Em seu voto, o diretor da Anvisa fez um grave desabafo. Sofremos pressões de toda natureza. Olha pra cá porque eu não esqueço. Sofreram pressões de toda natureza. Gente, às vezes eu olho pra cá e a pessoa pensa que eu tô na ponta pra cá, viu? É porque a câmera tá ali, enfim. Vamos embora, vamos à matéria. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária pra que ele se curte nosso canal. E, ó, 24 hoje, às 21 horas, a nossa live política. Esse assunto, com certeza, vai tá lá. Em seu voto sobre o uso emergencial das vacinas de Oxford-Coronavac, no último domingo 17, uma revelação do diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Turros. Presta atenção nisso aqui, gente. Passou praticamente despercebida. Em tom de desabafo, ele disse ter sofrido pressões de todas as naturezas. As explicações do diretor são um tapa na cara de autoridades e imprensa que se apressaram em julgar a demora do órgão regulador, alegando repentino enregistrimento na análise da instituição. Em vídeo, Torres rebateu as críticas e aos leigos mandou o seguinte recado. A comunidade científica mundial, sovejamente representada no Brasil pelos insígnios cientistas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, apurou-se em apresentar no dia 8 de janeiro do corrente ano seus pedidos de autorização de uso emergencial, temporário e experimental. Bom, e continuou, desde o primeiro momento, esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu seguimento à análise, já iniciada pelo processo de submissão contínua de mais de 20 mil páginas de denso material técnico, buscando cumprir o prazo jamais tentado por nós, arbitrado de 10 dias. Ou seja, aquela determinação, lembra? Porque o prazo era maior, era de 90 dias, me falha mais de 90 dias, né? E aí entraram com a ação, e aí a Anvisa foi pressionada a espremer esse prazo para 10 dias, numa coisa tão... Mas enfim. Para concluir, tão importante e difícil tarefa, criticou, em meio a um cenário de incertezas, agravada por pressões de todas as naturezas, ó, agravado por pressões de todas as naturezas, infelizmente, muitas vezes, motivadas por razões outras que não a saúde pública. Especialistas de variadas capacitações fizeram renúncias de suas próprias vidas e não mediram horários nem esforços para honrar a responsabilidade da qual nunca se afastaram, atestar a qualidade, a segurança e a eficácia da esperança traduzida sobre a forma de vacina. Bom, gente, eu vou para o vídeo. Ó, segundo o diretor, a Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar, ao mesmo tempo, dois protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de nove dias. Isso ninguém fala para vocês, né? Um feito sem precedentes no dia de hoje. Nenhuma agência bateu essa marca, disse ele, elogiando os pesquisadores. Em seguida, Torres lamentou que o modesto júbilo quase calado tenha sido abafado por tanto pesar e sofrimento. Bom, vamos ao vídeo aqui, gente. Acho que vale a pena vocês prestarem atenção. Trazer de volta a normalidade da vida curada e cicatrizada. A comunidade científica mundial, sobejamente representada no Brasil pelos insígnios cientistas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, apurou-se em apresentar, no dia 8 de janeiro do corrente ano, seus pedidos de autorização para uso emergencial temporário e experimental. Desde o primeiro momento, esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu seguimento à análise, já iniciada pelo processo de submissão contínua de mais de 20 mil páginas de denso material técnico buscando cumprir o prazo jamais tentado por nós arbitrado de 10 dias corridos para concluir tão importante e difícil tarefa. Em meio a um cenário de incertezas, agravado por pressões de todas as naturezas, infelizmente, muitas vezes motivadas por razões outras que não a saúde pública. Especialistas de variadas capacitações fizeram renúncia de suas próprias vidas e não mediram horários nem esforços para honrar a responsabilidade da qual nunca se afastaram, atestar a qualidade, a segurança e a eficácia da esperança, traduzida sob a forma de vacina. Esses, que construíram ao longo de quase 22 anos o renome internacional da Anvisa, membro pleno dos mais importantes fóruns regulatórios da atualidade, deram a essa estirpe um testemunho de competência e credibilidade até o presente momento sem paralelo no mundo. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo dois protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de nove dias. Isso a mídia não clica, né? O fez sem precedentes do de juros. Nenhuma outra agência reguladora com todos os recursos que as agências reguladoras sejam a agência europeia, a inglesa, a norte-americana bateram essa marca. Assemelha-se em nove dias a agência inglesa mas com apenas um protocolo analisado nesse período. Os senhores fizeram dois protocolos no mesmo período. A análise iniciada em oito de janeiro de dois mil e vinte e um chegou ao fim com vinte e quatro horas de antecedência. Temos vacina. Agora, num futuro concretamente tangível, nossa população contemplada, é claro, nos parâmetros de uso emergencial, temporário e experimental, poderá ter acesso aos imunizantes sob as marcas, sob os emblemas, os símbolos dos centenários institutos brasileiros, certificados pela sua própria agência reguladora, por certo, bem mais jovem, mas sem nenhum favor, co-irmã das agências mais respeitadas e qualificadas do planeta. entretanto, que este modesto júbilo, quase calado, por tanto pesar e sofrimento, não seja um motivo de relaxamento para as medidas de proteção individual e coletivas hora em curso. A ameaça ainda está à porta, o lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos, o álcool gel, a higiene das mãos são luvas e o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá, a nossa vitória final. Enquanto isso, tudo mantido em uso e prática sob as ações do Programa Nacional de Imunizações já passível de ser ativado. Possam as vacinas Coronavac e Oxford, certamente embrega crescida de outras é aquilo que nós esperamos, buscamos, possam construir em nossa população vacinada a tão almejada imunidade. Ao concluir o meu voto, eu trago à memória a citação de personagem mortal da história recente para que possamos frente à efemeridade da vida, entender e praticar que juntos somos mais fortes, que unidos qualquer óbice pode ser superado e que a linguagem da compreensão une os povos irmãos irmãos homens. Disse John Fitzgerald Kennedy, todos nós habitamos neste pequeno planeta, todos respiramos o mesmo ar, todos nós buscamos acalentar o melhor futuro para nossas crianças e todos nós somos mortais. É com grande alegria e renovada esperança que acompanho na íntegra a diretora relatora. É assim que voto. Ao prolatar o resultado, eu me dirijo ao cidadão brasileiro que agora nos assiste para lembrar a imunidade com a vacinação ela leva algum tempo para se estabelecer. Mesmo vacinado, use máscara, mantenha o distanciamento social e genize suas mãos. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa. Confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Ficam aprovados por unanimidade os itens 2.5.1 e 2.5.2 da pauta. nada mais havendo a discutir, às 15 horas e 20 minutos fica encerrada a primeira reunião extraordinária da diretoria colegiada de 2021. Pronto, gente, está aí. Você vê que no começo do vídeo ele fala pressões. Ele deixa claro que a Anvisa foi pressionada a aprovar. E qual foi o órgão que a gente mais viu ou quem a gente viu fazendo até ameaças à Anvisa caso ela não aprovasse a vacina? João Dória foi no Datena, eu trouxe esse vídeo aqui, o próprio João Dória disse que se a Anvisa não aprovasse a vacina, ele aplicaria ela mesmo assim. nós tivemos ações no STF de todos até presidentes até ex-presidentes da Anvisa meteram o bedelho. Se você analisar direitinho o começo do voto ali dele, quando a gente passa o começo, ele deixa bem claro que as pressões muitas delas não foram motivadas pela questão saúde, ou seja, política. E a a gente viu depois uma o telefonema do João Dória para um Wellington Dias lá do do Piauí aonde ele perdão gente aonde ele literalmente deixa claro que havia uma disputa e há uma disputa política com ele com o presidente da república. Ele deixa claro que as ações são para que a vacina que ele está promovendo chegue primeiro e o presidente Bolsonaro seja de uma certa maneira ridicularizado. Só que não funcionou porque o povo soube e não é de hoje que João sabe, né? Verdade, né? Que não é de hoje que João Dória usa a vacina não pela questão saúde e sim pelo oportunismo. Então tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Fui!